Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou num lugar completamente diferente. Eu estou no Colégio Agrícola, aqui de Foz do Iguaçu, no dia de hoje, conversando com alunos, mostrando o que eles fazem de bom e de melhor. Isso que é o legal do Colégio Agrícola, né? Vêm alunos de muito longe, vêm alunos de perto, mas o interesse desses jovens é estar no Colégio Agrícola. Eu já estou aqui no alojamento, não sei se eu falo alojamento, se eu falo quarto, né? Dos meninos internos aqui do Colégio Agrícola, tudo bem? Aqui eu estou com a Mara, ela é inspetora, tudo bem contigo? Tudo bem, costumamos chamar de alojamento. Alojamento, então tá. Aqui então são para quê? Quantos alunos? Seis? Seis em cada quarto, é o que suporta, né? Seis alunos cada quarto. Então comporta, eles fazem muita bagunça? Pouquinho, pouquinho. Mas eles são muito comportados também em algumas situações. Eu, pelo menos, quando chamo atenção, eles costumam obedecer, assim. Para mim é tranquilo eles. Eu já vi ali que tem algo de time. E no dia de jogo, como que acontece? No dia de jogo, que são os principais, é colocado uma TV e eles assistem juntos. Porque se colocar um em cada quarto ou um querer ir assistir no quarto onde tem TV, aí a gente tenta deixar junto, porque daí o inspetor fica de olho, né? Porque se colocar para assistir no seu quarto, não vai dar muito certo. Não? Vai dar confusão. Eles ficam assistindo mais depois também e não pode. Isso. Eles têm horário. Eles têm horário. Tem horário. Às 10 da noite, todo mundo já recolhido. Eu já estou aqui com o João. O João, eu já bati um papo com ele na outra vez. João, então, aqui é o teu alojamento. Isso. Eu observei que aqui tem as camas e tem os banheiros também. Tem quantos banheiros? Aqui, esse banheiro tem os dois box e dois chuveiros também. Aí a gente, entre nós, se reveza, né? Para cada um poder usar o tempo que precisar e tudo mais. Se não tem jogo à noite, o que faz para distrair? É que aqui no nosso quarto a gente não fica muito de noite. A gente sai mais ou menos para ficar andando no colégio, que nem eu falei outra vez, né? Que depois da aula pode ficar andando, jogando bola lá fora, fazendo trabalho, essas coisas. Aí você pode sair. Aí às 10 horas a gente fica aqui para dormir. Mas quando a gente fica aqui no quarto, a gente fica mexendo no celular mais. Não fica fazendo muita coisa dentro do quarto, é mais lá fora mesmo. A aula é à noite? Não, a aula é de manhã e de tarde. De manhã e de tarde? Uhum. De manhã, às 7h30 até 11h50, meio-dia. E agora de tarde, às 11h30 até às 5h50, mais ou menos. Vamos falar de novo, de onde que você é? Sou do Paraguai, Nova Esperança. Pertinho. É. E você pode ver a família de vez em quando? Isso, quase todo dia. Seu nome? Guilherme Ziza. Você é de onde, Guilherme? Do Paraguai, da mesma cidade que o João. Ah, é? Pertinho, então você vê a família seguida. Sim, mesma coisa que ele. Tem namorado? Tá triste a situação. Não tem, então. Mas depois que sair, você está no primeiro ano? Segundo. Segundo. Segundo ano. Está gostando? Bastante. Agora está mais apurado, né? Segundo ano, mas estou gostando, sim. Vocês já estão na época de provas ou já passou? Já passou, já. Já acabou já o trimestre. Foi tudo bem? Sim, né? Como sempre. Só nota boa. Só nota boa. Os pais ficam orgulhosos, né? Sim. Bem bom aqui. Mas você é bom. Compartir com os amigos, isso. Faz bastante as amizades. Amizades. Sim. Bastante briga também, né? Entra pra lá do quarto. Os desentendimentos é o que não falta, né? É sério. Então agora eu vou passar pra um outro. Por que que acontecem as briguinhas? O seu nome? Luiz Henrique. Luiz Henrique, você é da onde? Sou de São Miguel. São Miguel. Pertinho também. Pertinho. Cá entre nós. As intrigas por causa de quê? Ah, limpeza. Bota no chão, roupa no chão. Olha, é a mesma coisa em casa. A mãe fala, minha filha, você já fez isso? Não, eu não vou fazer. Eu não estou com vontade. Olha aí, a mesma coisa. Já sai briga, né? Sai briga. Sabe mais intriguinha. Mas é. O teu trabalho, o que que é na limpeza? Nós se divide, né? Tem... Não é todo dia, por exemplo? Você puxa água com o rosto. Não, tipo assim, tem... Cada semana tem duas pessoas que limpam essa semana, né? Aí a pessoa vai revisando quem passa pano, quem dá uma barriga no chão, né? Daí a parte das camas, cada um trabalha com a sua, né? Cuida delas. Aí a parte das roupas também, quando geralmente chega a segunda, cada um arrumando os seus armários. E cuida da sua parte, né? Pra não ficar muito trabalho pros outros que estão na semana limpando. A roupa, por exemplo, é você que lava ou tem uma pessoa pra lavar as roupas dos alunos? A gente aqui tem a lavanderia, né? Que daí a gente leva a roupa lá do colégio e eles limpam pra gente. Mas se a gente quiser, a gente pode levar no final de semana pra casa e limpar também. Também. Agora, a partir do momento que a roupa está lavada e seca, é ela que traz para os quartos ou é vocês que recolhem e traz para os quartos? A gente vai lá buscar e traz pro quarto. Você é um menino organizado? Mas com certeza. Oi, meninas. Você tem namorada? Não. É um homem organizado, viu? É o tipo de homem que as mulheres gostam de ir em casa. Organizado. Mas se você precisar lavar roupa, você lava. Com certeza. Como você se chama? Manuel. Manuel do quê? Manuel Amor da Silva. Você é da onde? Santa Catarina. Bonérico, Marilu. Um lugar lindo, gente. Muito bonito. Eu também sou uma catarinense. Eu sou do Rio do Sul. O que que trouxe você para um colégio agrícola aqui em Foz do Iguaçu? Bom, que eu tenho parentes que trabalham nessa área, no Paraguai, né? E ele me deu uma ideia de entrar aqui no colégio agrícola para quando sair daqui eu puder seguir nesse ramo na empresa dele. Me inspirei nele. Eu sempre vi ele trabalhando assim. Trabalhando e você gostando, adivinhando. Primeiro, é. Estamos indo, né? Está um pouco difícil, mas não é coisa de outro mundo. Agora eu vou conversar com o Luiz. O Luiz é da onde, Luiz? São Miguel. Luiz, como que você faz todo esse trabalho? É o teu cabelo mesmo? É o meu cabelo. Você faz isso aqui todo dia ou você faz uma vez por mês? É um dia sim, um dia não. Agora, você está aqui um ano e pouco também? Verdade. Por que você veio para cá? Tipo assim, minha irmã, né? Ela começou a namorar com um ex-agricolino daqui, né? Daí, eu fui morar com eles um tempo, né? Porque minha mãe foi viajada e eles começaram a falar muito bem desse colégio. Falou que sai daqui com uma profissão, né? Pode pôr no currículo. É verdade. E eu me interessei por isso, né? Para sair daqui formado e ter uma profissão boa. E, tipo, eu não sou do campo, né? Eu sou da cidade. E, tipo, isso me interessou. Eu quis entrar. Que bom. Deu tudo certo. É com você, né? Que você é quatro anos para concluir. É o ensino médio, do primeiro ao terceiro. Bom, professor Rinaldo, o senhor falou que tinha dois meninos que tiravam leite cedo. Que não são todos que tiram leite. Eles estão aqui ou não? É, nós temos uma equipe de alunos que a gente chama de leiteiros, né? Que fazem a urdenha. São três equipes de três alunos. E, nesse quarto, nós temos dois alunos que fazem parte da equipe. É? Que tiram leite. Que, sim, tiram leite da manhã e tiram leite do final da tarde. Quem são? São o Guilherme e o Luiz. O Guilherme e o Luiz que tiram leite cedo. Eles fazem parte da equipe de nove. Eles compõem essa equipe. E, por esse motivo, eles comem queijo dobrado daí. Eles são bons em tirar a matéria-prima do queijo. Então, deixa eu conversar com meus leiteiros. Vem aqui pertinho de mim. Você, por tirar leite, levanta mais cedo para tirar leite? Sim, tem que levantar para seis horas estar lá já. Mas que hora que você levanta daí? Cinco e meia, cinco e quarenta, para se arrumar e dá tempo de chegar lá. Às seis. E você gosta disso? Sim. Bastante. E você, João, também? Sim. Essa é a minha semana, inclusive, de lá. Hoje de manhã eu já tive que ir lá já seis horas da manhã lá. Eu gosto de trabalhar com aquele... Com a ordenhadeira, com todo esse sistema que tem lá na bovino, né? E é muito legal para ter a prática disso, né? Para quem um dia pensa em trabalhar com isso, não sabe, vai que trabalha com isso também. Então é muito bom ter uma base disso, né? E quantas vacas você ordenha mais ou menos? Ali tem, se eu não me engano, 12 vacas que a gente ordenha de manhã e de tarde, né? De manhã cedo e no final da tarde, que nem o professor explicou. Na minha época, a gente levantava duas e meia da manhã, tirava leite, 16 vacas e ainda enchia os litros e ia vender na cidade. Tudo na mão? Tudo na mão. Ah, louco. É, é para você ver que vocês estão na modernidade, então isso não judia tanto de vocês. Comparado com você, não dá tanto empenho assim, mas é legal de trabalhar lá. Isso é bom, isso é gostoso. Bom, obrigada. Nada. Vou conversar um pouquinho com a nossa inspetora amada para encerrarmos a nossa matéria no dia de hoje e para ela falar um pouquinho mais do que os alunos fazem mais aqui, além do estudo, tem curso, alguma coisa assim ou não? Temos alguns outros cursos de robótica, né, professor, que eles podem fazer à noite também. É tudo por conta do colégio? Sim, aí eles se inscrevem nesses cursos e daí a opção deles não é obrigatório, mas podem fazer também. E a noite? Aí esses são à noite. Então quer dizer que a noite não é muito tranquila não, como o João falou? Não, não, porque aí à noite também eles têm os trabalhos, são 18 matérias, então cada matéria passa um trabalho por trimestre, então eles têm que apresentar. Então para eles manterem tudo isso, então quando eles falam assim, à noite a gente sai e dá uma voltinha, é uma voltinha mesmo, porque tem muito... É em volta do colégio, sabe? Só que dentro da escola. Não pode sair. Os internos não podem sair daqui. Agora, inspetora, para eles se manterem no colégio agrícola, eles têm que ter notas boas ou isso não quer dizer? Sim, tem que ter. Tem que ter sim, e o comportamento, e eles têm todas as regras a ser seguidas, né? Então tem que ser tudo funcionar direitinho, senão fica complicado para eles se manterem aqui. Há quanto tempo você é inspetora aqui? Eu sou inspetora aqui há um ano e meio já. Um ano e meio. Não está assim há muito tempo. Está aprendendo com os... Ainda estou caminhando. Praticamente você começou com essa turma, então. É, essa aqui eu cheguei aqui, eles estavam... Deixa eu acabar de entrar. Mas eu quero agradecer pela tua atenção, pelo teu carinho, agradecer os meninos também. Obrigada, viu? Eu sei que é algo diferente para vocês. O João já acostumou comigo. Daqui a dia a gente volta que faz matéria com o João de novo. Mas foi muito bom. Professor Rinaldo também, sempre muito dedicado, muito querido com a gente. Muito obrigada. Nós que agradecemos a presença de vocês, espero que tenhamos feito tudo a contento. Ótimo. E parabéns aí para os alunos e você como inspetora. Está tudo direitinho. Muito obrigada. Na supervisão da Mara, as coisas funcionam por aqui, pelo jeito. E tem que ser, né? Sempre. Tenho filho e adolescente, então não dá para... Então você já sabe como é que funciona. Sim. Eu vou ficando por aqui com mais uma matéria no Colégio Agrícola para vocês. A qualquer momento, nós voltaremos com mais novidades. Oi, gente linda. Tudo bem? Eu sou a Carla da CCS Decorações e eu estou aqui para te apresentar a minha casa. A minha casa CCS. Aqui a gente tem uma infinidade de opções para decorar a sua casa, seu escritório, sua festa e tudo mais. Nós trabalhamos com diversos itens decorativos, embalagens para presente, papelaria, balões personalizados e muito mais. Além, é claro, de opções para você estar decorando os espaços, montando as diversas opções de árvores, a Ostenbar e muitas outras opções. Decorações já do começo da sua casa até a mesa posta, opção para servir e tudo mais. Nós temos guirlandas, nós temos arranjos, opções maiores, além de pratos, suplás, xícaras de porcelana lindíssimas. Enfim, isso é um pouquinho do que a gente tem aqui. Eu espero você para nos fazer uma visita e conhecer de pertinho esse mundo colorido e cheio de felicidade que a gente tem aqui. Vem! Transcrição e Legendas Pedro Estrela